Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Bem-vindos a mais uma edição desse canal. Eu sou a Verônica Santana, mas você pode me chamar de ver. Bem, tô aqui já maquiadinha, porque hoje eu quero ensinar a você como é que eu faço a minha maquiagem do dia a dia. E hoje eu vou adaptar o Fox Eye pra essa maquiagem diária, só pra dar aqui, ó, aquela levantada básica. Já lembrando que eu já tenho um olho mais estilo amendoado, então por consequência ele vai ficar mais levantadinho. Mas essa técnica também serve pra você que tem um olhinho mais caído, com pouquíssimos elementos, de uma forma bem simplesinha pra você fazer e arrasar aí na sua casa. Ah, já vou pedindo aí pra você deixar sua inscrição aqui, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, porque aí eu vou entendendo que você gostou, que você quer mais dicas e vou trazendo cada vez mais conteúdo, um mais bacana que o outro. Então, roda o vídeo e deixa aí nos comentários o que foi que você achou. Beijo, bora lá! Como vocês podem perceber, eu já tô com o lado feito. Eu vou passar um pouquinho da minha base somente na pálpebra móvel, não vou passar agora no rosto todo. Eu tô usando aqui a da Vichy Fator 60. Agora, fazendo a linha das sobrancelhas, eu vou dar um jeito de elevar um pouco mais o final da sobrancelha, porque assim dá uma impressão de levantamento. Feito o preenchimento, eu vou esfumando ela bastante e dando uma maior naturalidade no início, elevando os pelinhos. O Fox Eye basicamente é isso, uma make natural. E agora, pra você conseguir uma marcação perfeita, eu tô usando aí um cartão, mas você pode colocar um durex bem nessa linhazinha, rente com a sobrancelha, o que também vai dar uma impressão de levantar o seu olhar. Então, a pálpebra caída, ela vai ser estendida. Vou usar agora uma sombra mais neutra, num marrom bem frio, pra poder fazer o côncavo. Com isso, você vai seguir com o esfumado para a linha do arco da sobrancelha. Todo esse procedimento é pra que você tenha uma impressão de olhar estendido. Como eu sei que muita gente tem um pouquinho de dificuldade de usar o delineador, eu tô usando um lápis creon, tô passando ele bem grosseiramente na linha dos fios superiores. Eu não vou passar até o início do olho, nem até o final, somente nessa parte que vocês viram aí. E vou usando um pincel chanfrado de esfumar. Lembrando que essa é uma make pro dia a dia, então não precisa ser uma coisa muito forçada. Sem querer, eu pulei a parte de passando o rímel. Mas depois de que eu passei o lápis, eu só passei o rímel mesmo. E passei um pouco de lápis na linha d'água. Agora eu tô passando a base no rosto todo. Como eu disse anteriormente, essa é a base da Vichy. Ela tem protetor solar, fato 60. Eu não tô passando o corretivo, apenas a base e eu deixo essa base secar. Não passo pó pra selar ela, não. Eu deixo ela secar naturalmente e faço os contornos. O contorno será um contorno bem leve. Eu tô fazendo a marcação dele dessa linha do pé garrapaz no ossinho da bochecha. Vai fazendo ele pra cima, porque assim dá uma impressão de lifting. Vou passar aqui o iluminador mais suave que eu tenho, que é esse crebozinho. Ele foi adaptado porque ele era um batom e eu coloquei dentro de um outro potinho. Então eu não lembro o nome dele. Eu vou fazer um contorno bem leve no nariz. Passo de um lado, passo do outro e vou esfumando. Geralmente eu não faço contorno no meu nariz, porque eu acho que ele some. Mas tô ensinando aqui pra quem precisar. É basicamente isso. E agora eu vou passar uma pensão bem fininha mesmo de blush. Eu passo blush com um pincel e esfumo com outro limpo, pra não ter marcação. E é bem esfumado mesmo. É só pra dar uma bela de uma saúde, dar aquela corzinha nas maçãs. Nada muito forçado. Eu gosto de maquiagem com a pele bem natural, bem mais suave. O batom, eu tô passando um batom nude. Eu não quero nada muito marcado. Então eu vou passar esse batom. Porque os olhos já estão chamando atenção, né? Eles já estão mais abertos. Francamente, se fosse de noite, eu não estaria nem aí. Eu ia passar os dois. Mas como é uma make básica, uma make dia, eu vou passar esse batom nude mesmo. E agora um truquinho pra deixar essa boca um pouco menos pálida, né? Na minha paleta de sombras mesmo, eu vou pegando uma sombra um pouquinho mais coral. E vou passando nos lábios, dando uma esfumada. Assim, eu tenho a pigmentação que eu quero e não fica tão pálido. E agora sim, a maquiagem está pronta. Com poucos elementos. Eu adoro essa maquiagem porque ela deixa um ar mais natural no rosto. E eu gosto de parecer que não estou maquiada, mesmo que eu esteja. Quer dizer, com tons mais neutros e mais sóbrios. Gente, olha a impressão que dá. É que realmente os olhos estão bem angulados. Ah, e se você também gosta desse tipo de maquiagem, dá um incentivo aí. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Coloca aí se você gosta de cursos de automaquiagem como esse. E me segue lá no meu Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.